A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Eu penso que tem o direito de saber tudo O quanto se passou com meu marido Mesmo antes dele se casar comigo Isso é uma coisa que pode levar à elucidação do crime Eu penso que talvez sim Não se preocupe Conte tudo, seja lá o que for Sente-se e comece Foi um crime de morto Um assassinato E Marcos esteve envolvido? Mais do que isto Tento dizer, mas ao que tudo indica Marcos foi o criminoso Conte tudo com detalhes Segundo Wilson me disse Tudo começou quando Marcos conheceu um cabeleireiro muito famoso E cheio de dinheiro Até hoje o crime não foi solucionado Mas agora o delegado Assis acha que a morte de Marcos Tem ligação com aquele crime O tal cabeleireiro tinha um irmão Que na época jurou descobrir o assassino E fazer justiça com as próprias mãos Roupas de Marcos manchadas de sangue na mesma noite do crime Pode muito bem ser E eu quero tirar tudo isso a limpo Eu vou conversar com o delegado para ver o que ele pode me dizer a mais Eu cometi um grande erro ao me apaixonar e me casar com Marcos Você desculpa se eu estou lhe dando mais esse desgosto Não, você fez bem Fez muito bem E eu... E eu... Pois, está sentindo alguma coisa? Não, não, não é nada Uma tonteira, mas isso passa logo Fique calma Não, não se assuste Isso é natural no estado em que eu me encontro O que você tem, Lídia? Eu estou esperando um filho Quer que eu chame um médico ou alguém de casa? Não, não, não Eu já estou perfeitamente bem Depois daqui de casa Só quem sabe do meu estado é tio Salvo e João Paulo João Paulo sabe Ele não me disse nada Eu pedi a ele que não contasse a ninguém João Paulo é muito descrefe, meu amigo Não se zangue com ele por isso Se você precisar de mim para qualquer coisa Eu sei Não se preocupe, eu já estou bem Foi apenas uma ligeira indisposição Já voltei ao natural Ainda bem Quer que eu faça alguma coisa? Sim, sim Quero que você telefone ao doutor Ismael Para que ele venha ainda hoje falar comigo Tenho urgência em falar com ele Eu vou ligar para ele agora mesmo Mas não deixe que os outros o ouçam E avise ao doutor Ismael Para que no caso de alguém perguntar Dizer que veio apenas me fazer uma visita social Pode deixar Eu acerto tudo com o seu advogado Eu vou descansar um pouco Não deixarei que a perturba Eu vou falar com o doutor Ismael Lá da biblioteca Até mais É uma boa pequena Pena ter passado por tudo quanto passou Tem direito a ser feliz Boa tarde Boa tarde, doutor Ismael Boa tarde, dona Leucádia Vim fazer uma visitinha rápida à Lídia Ela está? Está sim Lá em cima No quarto dela Pode deixar que eu vou até lá em cima Falar com ela É apenas uma visitinha rápida Para saber se ela deseja alguma coisa de mim Pois não O senhor conhece o caminho, não? Perfeitamente Não se preocupe com minha causa Doutor, o senhor aceita alguma coisa? Não, não, obrigado Um homem agradável O que o doutor Ismael veio fazer aqui em casa? Ah, você estava de plantão, Tietita? Você não respondeu a minha pergunta Pergunta? Ah, mas que pergunta? Se faça de desentendida O que foi que o doutor Ismael veio fazer aqui em casa? Ah, eu sei Ele chegou e disse que veio visitar Lídia Ou será que é proibido? Claro que não é proibido Mas o doutor Ismael chegar assim, de improviso Você tem certeza de que não foi Lídia que o mandou chamar? Lídia? Não, não sei porquê ela chamaria o doutor Ismael a esta casa Não sei Não é capaz de imaginar um bom motivo? Para que você é mesmo uma tola, hein, cadinha? Tola não sei porquê, Tietita Pois eu lhe digo Lídia, agora que ficou viúva, pode muito bem nos querer passar a perna Mas de que maneira, criadora Fazendo um testamento no qual deixa todos os seus bens Para alguma entidade de caridade Ou para alguém que não seja uma de nós Mas pode muito bem dar-se o caso de Lídia fazer um testamento Deixando tudo para meu filho Ela nunca faria uma coisa desta Ai, por que não? Existe alguma lei que proíba uma pessoa de dispor dos seus próprios bens? Mas eu acho que não, seria justo O certo seria... O certo é que cada um faz o que bem entende com que lhe pertence Eu vou até lá dentro ver como anda as coisas Ela sabe de alguma coisa Vai ver que foi ela quem pôs na cabeça de Lídia a ideia de fazer um testamento Deixando tudo para o pamonha do filho Mas eu impeço que isso aconteça Pode deixar que hoje mesmo tomarei as primeiras providências Tudo debaixo do maior segredo, doutor Ismael Ah, claro, claro Eu não quero que a minha família saiba de coisa alguma Compreendo perfeitamente Pode contar com a minha descrição E também não fale a ninguém a respeito do fato de ele estar esperando o filho Pelo menos por enquanto Pode contar com o meu silêncio É só? Sim, é só isso Então vai me dar licença Volto ao meu escritório para tomar as providências que você me pediu Passe muito bem Passe muito bem, doutor E muito grata por atender ao meu chamado Ora, essa não fiz mais do que a minha obrigação Ah, doutor Ismael Lídia mandou chamar o senhor para tratar do testamento, não foi? Boa tarde, dona Marta Ela já lhe deu todos os detalhes do testamento que quer fazer? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Testamento? Mas de que testamento a senhora está falando? Do testamento de Lídia, naturalmente Deve haver um engano Lídia não me falou nada a respeito de testamento Pois eu estava certa de que era sobre isso que ela queria falar com o senhor Quando mandou chamar a esta casa Mas um engano seu, dona Marta Não foi Lídia quem me mandou chamar Eu estava aqui por perto e resolvi fazer uma visitinha ligeira Eu não vinha a negócios, não Engraçado É? Eu ia jurar que foi Lídia quem o chamou Ah, sim Enfim, né? Se o senhor me dá a sua palavra Claro que dou, claro Mas por que a senhora achou que Lídia quer fazer um testamento, dona Marta? Sei lá Lídia ficou viúva e só O natural seria fazer um testamento antes que lhe aconteça alguma coisa também E o que a senhora acha que pode acontecer a Lídia? Não sei Tanta coisa Para morrer basta ter nascido Não vê o marido dela? Um capaz forte, saudável Que ninguém pensaria que fosse morrer tão cedo E no entanto Gastar embaixo da terra faz muito A vida é cheia de imprevistos É, de pleno acordo Mas se Deus quiser, Lídia, ainda há de viver muitos e muitos anos Quem sabe até se não se torna a casar e volta a ser feliz, não é? É, quem sabe E depois, não Existe um só aventureiro sobre a face da terra Iguais a Marcos Deve existir dúzias de outros, não é mesmo? É, não sei onde a senhora quer chegar Mas não se preocupe com isso, doutor É, coisas da minha cabeça É, mas? Passe bem este menino em ver Igualmente A mim é que você não engana com as suas mentiras Visita cordial Mas eu descubro o que é Vai sair, tio Salto? Sim, João Paulo Vou dar umas votos por aí Quer uma carona? O quê? Nesse carrão que você ajudou do Marcos? Está falando comigo mesmo Cozete? Vou olhar você onde quiser ir Não tem destino mesmo, né? Estou só experimentando o carro Ah, ótimo É Um sorcarão, né? Desde que Marcos quase não tivesse desfrutado Para onde vamos? Para qualquer lugar Desde que seja bem distante de Marta Engraçado O quê? Quando o senhor fala de tia Marta com alguém Só diz Marta Já quando está com ela Só chama de titita Não sabe ser o apelido que ela detesta É, por isso mesmo É uma espécie de vingança Há anos que Marta me tiraniza e rir Eu em troca só chamo de titita Amor com amor se paga, não acha? Qual? Você é o barato de solo? Ah, não sou nenhum santo, meu rapaz Mas também não sou o capeta que a Marta tem E muito menos idiota ou palérico É, eu sei o que quero E um dia eu chego lá Eu agora vivo o presente Sem pensar no passado E nem me preocupar com o futuro Não precisa mesmo se preocupar com o futuro O senhor Osmar se encarregou De garantir o futuro de todos nós Ah, Osmar era um pante Ah, claro Não vê como ele durante anos e anos Brincou de gato e rato com Marta e com Leocádia Para na última hora Fazer exatamente o contrário do que elas esperavam? É, não sei como tia Marta e mamãe Puderam viver anos e anos Sonhando com dinheiro que não lhes pertencia Afinal de contas, tudo era do tio Osmar Tinha o direito de dar destino Que muito bem vendesse Osmar fez muito bem deixando tudo para Leite Pagou ambição com a desilusão Praga pegasse mesmo A estas horas Osmar estaria se torcendo Nas brasas mais quentes do inferno Tantas são as pragas que Marta joga para ele A queda toda noite Antes de se deitar Resmunga uma série de propérios Conte o cheiro Se Deus quiser, a estas horas Osmar está lá em cima Confortavelmente de pernas para o ar Uma nuvem bem macia De camisola leve Cercado de barris de chope Barris de chope? É assim que você idealiza o paraíso? Tanta coisa melhor Boa cama Roupa leve Muito chope O verdadeiro paraíso, meu rapaz Você é um camarada maravilhoso Eu não sei porque Tia Marta não compreende Ah, Marta não compreende coisa alguma A não ser a ambição pelo dinheiro Aquela não tem remédio Há anos que o diabo Vem preparando uma câmera Toda especial para receber Para ali adiante Para que? É que eu tive um sonho A noite passada E eu quero fazer a minha festa Ali naquele bar Tem pontos de bicho, sabe? Pode parar aí Eu já volto Alô? É o doutor Fontoura? É o Fontoura, é ele mesmo Quem fala? Aqui é o delegado Assis Ah, sim O que é que há, doutor? Tem uma notícia não muito agradável Para o senhor, doutor Mas peraí Como descobriu meu telefone Aqui no Mato Grosso, seu delegado? Nós da polícia Temos os nossos métodos Não se interessa pela notícia Que eu tenho Afinal, o que é? O senhor foi passado para trás Eu passado para trás? Mas por quem? Pelo Zelão Hã? O Zelão O senhor pagou por um serviço Que ele não fez Como é? Eu não estou entendendo Coisa alguma Eu explico Não foi o Zelão Quem matou Marcos Frederico Olivares Foi outra pessoa Na hora do crime Zelão estava numa festa De casamento Comendo e bebendo Do bom e do melhor Peraí O que o senhor está me dizendo? O senhor pagou Para que ele matasse Marcos E ele não fez o serviço Que história é essa De que eu paguei Para esse tal Zelão Matar alguém Eu não sei Nada disso Ah, então desculpe Foi rebate falso Se o senhor não pagou O Zelão Tanto melhor para o senhor Bom, era só o que eu tinha a dizer Passe bem Doutor Fontor Olha, desculpe o incômodo É, passe bem Seu delegado Mas olha Eu não sei De nada Como eu imaginava Como será que o delegado Descobriu tanta coisa E o Zelão Canalha Então não foi ele Quem matou aquele sujeito E levou o meu rico dinheirinho E eu como um idiota Ainda dei gorjeta Muito bem feito Fontor Quem mandou você se meter Com gente que não presta Bem feito Quem é? Sou eu, dona Lídia O Wilson O chofer O Wilson? O que deseja? Eu preciso dar uma palavrinha com a senhora Está bem Pode entrar Aconteceu alguma coisa? Por que fechou a porta? É que eu tenho uma coisa muito grave Para lhe contar Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Mas não foi agora não Já faz algum tempo Eu não gosto de mistérios Diga de uma vez o que tem a dizer O que há? É a respeito da morte de seu pai A respeito da morte de papai? O que é que você sabe sobre o assunto? Os médicos Os médicos foram enganados pelas aparências Seu Osmar não morreu de morte natural Ele foi assassinado Assassinado? Muitas histórias se cruzam Nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Corrida do Ouro A Queer A Corrida do Ouro